Música 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 Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael Bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Sword Hoje vamos Descobrir o que Está acontecendo nas ruínas de Stow on Stow on the side? Alguma coisa assim Música A Sônia está aqui O que está acontecendo ali? Vou lá ver O que está acontecendo? O que aconteceu com os primos? No último episódio a gente batalhou com a deles de ginásio Música 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 O que é que está acontecendo? Ah, mas... Ah nossa, você de novo... Então você acha que... Você pode começar a coletar estrelas vezes agora e... Ter o favor do presidente? Isto... Isto é o jeito das coisas, não é mesmo? Eu vejo, então você tem algum... Instinto em você. Mas eu não tenho isto. Eu não irei... Eu não permitirei... Ninguém mais... Ficar em meu caminho. É desafiado pelo treinador. Eita... Já está emocionante, velho. A música já é uma eletrizante. Panda-chan! Você consegue derrotar esse... Brutus Swing. Porque esse daí eu acho que é psíquico, né? É isso aí, Panda-chan! Panda-chan! Panda-man! Ah... Já vi o suficiente para jogar... Tudo aí, cara... Quem vai mudar agora? Ratrem? Sim, eu vou tocar. Eu vou... Vai, Godolfredo! Vai! Vai, Godolfredo! Vai lá! Joga as moedinhas para a trem! Uhu! Uhu! Toma! Nossa! Ela está dando sandinho ali, ó! Pendurada! Aguenta firme! Eita, rapaz! Cidinha é forte demais! Vão, amei! Continua dando dinheiro para ela, ó! Eu... Mais um! É... Eu acho que estivesse longe de partida, nãoaca, não evidence, nãoения. Será que vai ser o suficiente? Não sei quanto ataque ao que. Ah, eu vou te fear me... Minha honra. E não... Ah, vai dar um baita ai, não. Vai dar umas mordidinhas ali, ó. Gatorita, né? Vamos colocar de Pokémon. Volta pro Damain, é a sua vez. Ele tem mais um, né? Então eu deixo... Gatorita! Vamos dar um... Uma virata violenta aqui, velho. Ih, tá chorandinho. Ih, não é evasiva? Não, defesa não. Especial defesa... Ah, toma payback ai, ó. Vou te dar o troco. É... Aqui está o troco. Ó. Ae, 39. Opa, paciente perdi. Eu parei. Opa, Ponydon. Vamos trocar para... Me ensinaram a... Já que ele não fez nada até agora. Eu quero testar se ele consegue... Lutar. Eu acho que... Se tivesse no 100 e tal, ele conseguiria lutar. Não, eu tenho que... Tem que ser isso. Olha, por exemplo. Eu não sei realmente o que me acompanharam. O que é isso aí? Oita, Ponyton. Vou dar o Dark Lariato. Mentinho de fada em mim? Não. Toma. Ah, estou precisando de uma ponta, né? Depois vamos ver onde tem a ratinha para capturar. Ah, esse deve ser um engano. Eu... Eu demando... Uma recontagem, cara. 8400 e 840 e mais, cara. De volta. Mas por quê? Ah, não pode ser isso. Não pode alguém como você ficar no meu caminho. Eu fui aquele escolhido pelo presidente. Eu fui aquele que... Iria derrotar o campeão. Eu sou um dos elites. Alguém que pode... Que deveria... Que pode aguentar o futuro do... Da região de Galá. Desafiante BT. Eu... Me perguntava... O que você estava... Aprontando... Quando você... Pediu... O cooperagem... Do... Presidente Ralsei emprestado. Eu não posso acreditar que você... Tente usar o Pokémon... Do presidente... Eu destruí uma... Um sítio histórico. Ah, quem se importa... Com... Ruínas antigas... Quando... Próximos... Mil anos... Estão... Em perigo. Em perigo. Nesse jeito... Você ficaria no caminho do... Tem que ficar no caminho... No... Em... Eu sei se é um Pokémon ou alguma coisa. Não você espera dar suporte ao presidente com este tipo de coisa. Young BD? Me machuca ter que dizer isso, mas eu estou realmente desapontado. É verdade que eu sou aquele que achou você na época quando você estava sozinha. Eu vi talento em você, você me lembrava um pouco de mim quando eu era mais jovem. É isso porque eu mandei você para a escola dos treinadores para dar a você uma chance de sucesso. Mas tentar destruir o mural parte da história de Galar, você mostra que não tem amor para Galar. Você claramente não é digno de desafiar, você não é um desafiante digno para o desafio de ginásio. Nós iremos decidir o que fazer com você mais tarde. Por agora você irá retornar, Hammerlock. Pagar penitência, sendo ajoelhado nos mídios. Você está de brincadeira, certo? Você está me desqualificando do desafio de ginásio? Mas você é aquele que me endorçou. Aqui tem centenas de diferentes maneiras que você poderia resolver isto. Viu, você está escolhendo a pior possibilidade, a pior opção possível. Desafiante, Bt. Eu irei pegar estas estrelas de desejo que você já coletou. Ah, nossa, velho. Que situação desagradável. Oh, Sony e Rafael também. Que vergonha. Tudo isto. Um absoluto desastre. Eu nunca desejaria ver a gente perder desafiantes por este tipo de razão. Mesmo assim, nós fazemos o que devemos fazer para manter as coisas justas e esportivas. Você sabe, durante uma das batalhas de BD, eu ouvi ou não sei dizer que BD não tem família. Aparentemente, foi Rose que pegou o BD, que adotou o BD. Então, o BD estava batalhando pelo bem do presidente. Ah, que virada terrível de eventos. Eu espero que o meu mural sobreviva a tudo isto. O mural caiu, cara. E tem uma estátua de dois lobinhos. Um, mais um, mais dois, mais um. Ih, aguardou a Nazaré. Nazaré confusa. Pensante ainda. Aí, ela teve uma iluminação, né? De ideias. Conclusão aí. Não, uma brilhante virada de eventos. Mas as ruínas foram trazidas para a luz, para a gente ver. O que isto diz a nós sobre a linda do Galar? Pokémons? Né? Certo. Mais do que qualquer herói. É, aqui tem essas coisas que aparentam ser pokémons que se destacam. Não apenas isso, mas esses pokémons aparentam estar segurando uma espada em escudo, como se eles estivessem usando eles. É o Sif, cara! E a irmã do Sif, também. Lá do Dark Souls, veio aqui para o Pokémon. Olha só. Ah, qualquer coisa que parece interessante para você. Os heróis. Um, entre duas pessoas. Ah, boa observação. Um... Realmente tinham dois heróis. Mas se este é o caso, então... Por que apenas uma estátua... Na... Na hospedagem em Budill Drop? No hotel, né? Talvez o hotel fosse de um dos heróis? Ó. Mais do que qualquer estátua de herói, E as velhas... Tapeçarias... Esta ruína... Fez... Na... Nos... 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 Nos tempos antigos... Deve mostrar... A gente... A verdadeira... 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 Verdadeira verdade. Estou... Estou... A situação... Que significa... A espada é um Pokémon? sim eu estava pensando a mesma coisa porque não tinha uma terceira opção a espada e escudo são pokémon afinal de contas são né parece que num ponto da história espada e escudo foram combinados com os dois atuais pokémons e é tratado como a mesma coisa mas então o que eles foram eles apenas foram esquecidos da história dois jovens heróis a espada e escudo foram porque a verdade dessas minhas foram escondida quando eles uma das histórias deles foram mostradas em obras de artes montadas em obras de artes com essa ajuda realmente sinto como que nós fizemos uma grande descoberta aqui obrigado eu irei dar a você uma porção dessas listas aqui então você pode manter né fazer o seu melhor o desafio de ginásio também ok eu acho que você estará se dirigindo a balum leia né a balum leia agora certo dois revives ela me dá revives para um dedéu ela gosta de mim será a verdade sobre a história olha só são dois pokémon os pokémon vamos ver se tem alguma coisa para comprar aqui ah o que que ele fez? ganhei dinheiro ah no mercado ah ele investe em ações no mercado muito no mercado não ah o pokémon está aí inflacionando a economia que pia dinheiro do nada com o meal né vamos lá pra balem E rapaz Vamos capturar uns pokémon Uns diabretes aqui Dois restauradores Completos Vamos batalhar Você está procurando por cogumelos? Eles Brilham Quando você toca neles Eita rapaz O cozinheiro Derek Estava procurando Pogumelos que brilham no escuro Para fazer um anúncio Delicioso Cortilha de cogumelos Ah deixa eu ver Merci beaucoup Nada efetivo Estranho então Ah Pergunta Nesse pokémon Estão Recuperados Não Não lembro Ou é Oh oh Não está não Esqueci de recuperar um pokémon Vai Godofredo Vai Godofredo Eita rapaz Godofredo É Vou ver uma Eu vou te dar a super poção aqui Eu posso até É É Tá mal Será que você aguenta o ataque dele? Será que ele vai fazer algum Uh Juga Drain Ixi É Ah Toma o dinheiro do pagamento Aí Droga Juga Blame Ah não Tá mal Vai Simer O Eita É Eita Se é aguentos de ataques, não é? Semeroar, então é que eu vou... Vou recuperar o... Ah, não. Não, hein, Bernardo, vai. Ah, eu espero que você aprende Flamer Troll, semeroar. Ah, não. Quem é este? Olha aí, só a hora de brilhar aí de volta aí. Rapaz. Acho que é efetivo, pelo menos. Tchau, xicrinha, xicrinha. Vou capturar isso porque eu não vou chamar de xicrinha. Ah, o atendor é forte. Isto é raro do que cogumelos raros. Ah, 816420. Pronto. Ah, agora eu vou restaurar mais o Pokémon que tá... Todo machucadinho. Proporção, 20 pontos... E umas proporções. Ah, 60 pontos. Agora... Agora... Semeroar ou vai... Rapaz. Aperte tão rápido que foi pro... O Pokémon raro. Não, volta aqui. Ai, eu fiquei preso. Ah, ele é rosinha. Achei que é... Não, volta aqui. Oh, 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 oh. Devolve minha mão de põe aí, cara. Ahn... Deixa eu usar isso aqui. Eu... Eu captura? Caraca, mano! Eu capturei o Impiginho assim, ó. Uxi! Rápido, hein? Parece que ele queria vir comigo. É macho ou é fêmea? Impiginho, Impiginho. É macho. Então, eu acho que o cara se enganmouffou a escolha de punir. Ok. Ahn! Ehn, marbios. No. Umço. Right- locked into the original roombes. Então, não tho. Umço... Apenas bilmiโf. da minha mãe vamos lá vamos lá vamos lá ok Ahá, muito bom. Isso é um R. E aí Ah, mas tá indo pro canal? Vamos ver. Ah, eu vim pra dirigir um trem galar. Eu me pergunto se encontrar ou se irá mudar minha vida. Ou será que ele veio? Ah, é que ele veio um... O que é isso? Racer, Robert, sim. Ok. Ahn... Meu nome é Armino... Ahn... Peitei. Jaqueline. Queijo pagamento! Dança, minha filha. Faz aí os seus treinamentos aí. Rapaz, que golpei esse que ele tá com dois personagens. Oh, vou desarmar aqui. Não, não. Eu tô sorrindo então. Não, 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 não. Payback, payback. Esse daqui. Quem é civil? Quem é civil? Acho que é... Salva! Pia de pagamento! Vai lá! Ai, ele parou de fazer o... Balendo. Ai, Smir8! Caramba, velho. Stay back aí, velho. Eu vou descer. Ahn... Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Usar superposição no meu panda man. Eu tenho certeza... Ahn... Não, vai descer. Vamos lá, agora você vai desapegar aí no... Nae Teidas. Vamos lá. Eu vou apagando o... Pronto. Ok. Eu vou apagar 1 minuto. Pronto. A gente vem nesse point, tá precisando de evoluir. Flamertron, finalmente! Vamos tirar aquele Anger. Deixa eu ver, se eu tirar 65... Ah, vou tirar o Anger, porque o Anger é fraco demais. Para, né? O outro é 65. Ah, é uma boa maneira de esquecer os problemas... Dessa perda... Seria... Passear de trem. Muito forte! Acho que eu irei... Procurar por alguém que eu possa... Realmente... Derrotar. Toma R$14.000 aí na sua cara. Vou derrotar. Senta... Extra pelo Pokémon ali, né? Restaurar... Pandamen que tá... O Vigilante Noturno. Pandamen. Oh... Ah... 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 Acho que tem um por aqui, então. Dois hiperpoções... Ok... Fala, minhas senhorinhas! Você tá olhando pra onde? Eu quero batalhar? Alguns... Pogumelos reagem... De maneiras interessantes... Quando você toca neles... Olha... Espero que você não esteve tocando em Pokémon cogumelos aí... Ah... Foi desafiado por Madame impact��? Ah... Ah... Não é bem... Não tem sido no rubro de seguir. Não tem sido ovelho... A verdade é. Olha... A abenhação é ovelho deles. Não tem sido a bitknife. Não tem sido a banha ainda... eu não sei eu tô sem testa aí é bem que tipo está ah vamos brincar que eu sei de me matar o tomo por mim não tá aqui é esse perfeite e eu vou dar uma estreia né do que Ok, uh-huh Quem é o próximo? De novo um DD? Godafredo, vai lá. Vamos fazer umas graninhas aí. Vamos imprimir ele. Você está no nível... Ótimo. Ai, 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 mano. Por que isso aí me faz bater? Mas você também. Não, pelo menos sobreviveu. Opa. O bot fica no nível 43. Ai, madames como eu reagem... De maneiras tristes quando são derrotadas. Vamos aí. 13.290. Vamos tentar. Bem, vamos... Restaurar aqui. Ok. Eu sei que eu... Nossa, 171 mil, rapaz. Vamos pegar... Vamos pegar... As coisas aqui. Não, acho que é pra por aqui. Olha. Olha, tem um emo ali, ó. Ih, rapaz. Morgan! E eu não amanheço esse Pokémon? E eu não amanheço esse Pokémon? Força, meu espírito... E eu não amanheço. Ai... Toma! Sai daqui, filho. Comigo. Não, não, não... É. Não, não... Não, não. Não é, não. Eu não sei. Eu quero ver se tem uma outra entrada aqui. Ah, quando eu chego ali velho? Ah, é por aqui. É uma saquinha de confeito. Ae, chegamos em Lumiose. Ou, quer dizer, Balalunia. Balalunia. Ah, agora... Dinásio de Fada está aqui. Ah, vamos conectar aqui. Vamos fazer uma surpresa, né? Surpresa! O que é esse trade? Ululu, Tairogi... Não. Mandar um Ululu. É, vamos mandar um Ululu. Eu tenho dois. E só vou fazer as coisas aqui. Ah, eu gostaria de... recuperar mesmo porque eu não... ... ... Tá, tá. Eu entendi. Você me vende poções, certo? Ah, eu posso comprar mais coisas agora? Deixa eu ver o que eu posso comprar. Great Ball. Ah, já tinha poções. Poção, caramba. Vamos fazer as festas e ir pra promoção, então. Vamos pra... ... ... ... ... ... Ah, achei que ia ter outra Ball já. ... ... ... ... ... Eu tô aqui pra vender. Quero ver o que eu tenho pra vender aqui. Ahn... Tem esse negócio aqui pra vender. Ahn... Um item segurado pro Camon. Tem um... ... ... ... ... ... ... ... isso aqui eu não gostei, rapaz, triatrack, triatrack, oh, não tem pokémon que dorme, olha um volta mais pronta sua imagem? então vai! ahnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn physicianstLlll Finding a Mensina 2017 O chok courses de turinto de Cole кан事 gisa sompresa de deckarátria Eu sou um pokémon, tem uma batalha comigo, hehehe, ó, escute por um segundo. O Scorbunny e o Scipliped são espécies diferentes, mas eles ambos são pokémons, o Scorbunny e eu somos diferentes, assim como o Scipliped e eu também somos diferentes, ó. O que você acha sobre isso, né? Tem nenhum problema comigo no... me chamo, né? Com me chamar de pokémon. Eu não me importo. O que? Ah, você não precisa preocupar comigo. Mesmo eu sabendo que isso tem pouca lógica, eu quero me tornar um pokémon uma vez. Ah, só pode ser um pokémon fantasma. Ah, eu peguei isso. Uma mudança de estilo... né? Poderia mudar do jeito que eu me sinto, tá? Basicamente, se eu puder... fazer... me fazer, né? Sentir... do jeito que o pokémon se sente... Seria como se eu tivesse em torno ao pokémon. Como é... você? Você poderia, por favor, colocar umas roupas com espelhos de fada que cubram meus sentimentos? Não faço a mínima ideia. Será que tem que comprar... Toda vez que eu encontro... a vovó pau... Ela me diz que eu deveria me vestir de rosa. Ah, velha mocega. Ah, velha mocega. Ah, velha mocega. Oh, tem dois crencinhos aqui. Estádio da... Da Opal... Também é um... Pequeno teatro. E você, mocega? Opal tem sido uma lida de ginásio por um bom tempo. É... Acha... Sujeito... Seu caminho, né? Através de... Da Glynwood... Da... 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 Mexer, né? Nos... Clombianos pra... Acendê-los. Se você é Disney. Bem-vindo Pokémon Treinador! Treinador Pokémon. Opa, tem um negócio aqui brilhante. Grandes cogumelos. Cogumelos gigantescos. Poxa, a God of Fred não tá catando nada ultimamente. Scream! Olha pra você derrotando a líder de ginásio do StoneSide. Você provavelmente conhece o seu... Conhece sobre os TNs. Com este aqui então. Rex! Esse daqui é bruxa, hein? Esse Pokémon aprendendo movimentos de tipos diferentes pode ser de grande ajuda, você sabia? Posição Poco... Complicado para treinos dos Pokémon só. Se o Pokémon evolui, ele vai ficar forte, mas... A aparência irá mudar? Você gostaria de saber como fazer seu Pokémon forte... Seu Pokémon mais forte sem ele evoluir? Sim, gostaria. Seu Pokémon. Ok... Vou ensinar você enquanto batalhamos. Ela me enganou, ela... Ah, que coisa. Ah, toma aí um... Uma virada violenta aí. Vai refletir? Nossa. Ué, mas seu Pokémon já evoluiu. Mais um... Virada brutal. Ai, só doeu, hein? Ah, é verdade. Meu Pokémon é de... Tipo, lutador. Então ele vai... Doar bastante. Obrigada. Ó, 43 aí eu tinha spawn. Ah, eu não esperava que você seria capaz de... Atravessar... Não tem evoluído ainda? Não tem evoluído ainda? É, foi difícil... Ah, de derrubá-lo, não é verdade? O segredo é esta evoluíte... Evoluíte... Evolite... 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 A defesa deles... A defesa deles... A defesa deles... A defesa deles... A defesa especial... Era... Desse pokémon... Irá aumentar... Irá aumentar... Tá bom... Obrigado... Rapaz... Cadê o pessoal aqui? Cadê os pessoal das trocas? Eu saio da cidade... Talvez aqui... Talvez aqui... Eu... É... Peraí... Ai... Completou... Nossa... Sai da cidade... Tchau... Ih... Fui para a Sailor Pluto... Ih... 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 Ah... Ele deu um Growlithe... Não rolou para um Growlithe... Hum... Tá bom... Tinha um Growlithe japonês... Que estava com a Sailor Pluto... Ah... Ainda não tinha essa aí... Ele tem um... Uma corajosa... Não... Tem uma natureza corajosa e... Confiável... Ele é destemido... Ih... Né... Se... Ele fica de pé... Desse temido... Ele fica de pé... Contra... Inimigos grandes e mais fortes... Ok... É... Eu fiquei um destemido então... Mas bem pessoal... Ele vai ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Se gostaram deixa o like... Adicione nos favoritos... A gente se vê no próximo episódio... Até mais... Valeu... Falou... Fui... Tchau...